Temos a arte para não morrer da verdade. A arte é longa, a vida é breve. Só a arte permite a realização de tudo o que, na realidade, a vida recusa ao homem. Na arte, só uma coisa importa, aquilo que não se pode explicar. Uma obra de arte é o resultado excepcional de um temperamento excepcional. É preciso ter o diabo no corpo para alcançar êxito em alguma arte. Nove dias de exposições, oficinas, mesas temáticas, workshop e muitos espetáculos. É assim que a Semana de Arte chega à sua quinta edição, que nesse ano traz o tema Defenda a Sua Arte. E hoje, a TV UFOP traz um programa especial para você. E aí Tchau, tchau. O Defenda Sua Arte se ramifica em três vertentes do teatro, que seria dança-teatro, circo e dança. A partir disso, a gente fez uma programação baseada nesses três temas, que pudesse compor e justapor a formação dos alunos de artes cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Durante a Semana de Artes, o Teatro Casa da Ópera, o Centro de Convenções, a Sala 35 e a Sua de Ouro Preto receberam importantes grupos de teatro da cidade e do Brasil. O Grupo Farroupilha, de Patinga, trouxe vários espetáculos para a Semana de Artes, como A Princesa Engasgada, o trabalho mais visto do grupo. Eu acho que é um objetivo da Semana de Artes também promover esse encontro, uma mostra de trabalhos, um diálogo entre os fazedores de arte. Eu venho de uma cidade onde a gente não tem uma academia, né? Então, o fazer se deu na prática, viajando, em busca de cursos. Hoje não, hoje a realidade é outra. A Semana também abriu espaço para o cinema, música e exposições, além de contar com mesas redondas e oficinas. A novidade dessa semana foi o intercâmbio científico, que trouxe para a cidade estudantes de diversas universidades para expor suas pesquisas acadêmicas e realizar uma troca com os alunos da UFOP. Estudo na Faculdade Angel Viana e uma das coisas que mais aparece na Angel Viana é a discussão sobre diversidade. Tenho uma oficina sobre composição, trouxe também a experiência do meu doutorado em dança, que eu estou fazendo pela Universidade Técnica de Lisboa. E estou levando a experiência de uma troca super importante, que tem a ver com toda a minha pesquisa, que são as articulações do corpo contemporâneo para a construção do discurso estético. A Semana de Artes também foi o talco para o Mamu, festival de monólogos e música original, já tradicional em ouro preto. Em sua sétima edição, o Mamu recebeu aqui, no Teatro Casa da Ópera, os espetáculos Naja, Abortada e Água com Açúcar. Me falta a profissão do meu marido. Ele me dá a roupa. Eu sou a madame a ser! Essa é uma história cheia de burrice e estupidez. Eu fico muito feliz de participar do Mamu. por ser uma iniciativa da faculdade, por ser feito por alunos que estudam na UFOP e por participar, por incentivar a produção dos alunos da UFOP. Então é muito massa, a gente meio que fica reconhecido na universidade inteira através do Mumu. É uma delícia, né? É um momento das artes, do curso de artes cênicas, da música também, que ajuda, que soma muito. E é uma hora que a gente vai para um outro lugar. A gente sai da universidade e vai para um outro lugar. Eu acho que atende mais. Sabe? Quem tem que ver, ver. É aberto, é gratuito. Duas palavrinhas para você! Gremi! Além do Mamu, que é tradicional na programação da Semana de Artes, o evento também contou com o Festival de Cenas Curtas, a Mosquete. Um doente contra o seu vento. Ah, mas se tem os meus! Se tem os meus! Essa semana sempre foi de referência para a universidade, principalmente porque... A gente percebe uma geração de novos talentos, que eles costumam sempre fazer uma seleção especial do que é apresentado e do que é classificado para depois colocar no Festival de Inverno. Então, eu acho que é uma oportunidade também para os nossos estudantes interagir com a cidade, interagir com a série de outros colegas, estudantes que vêm de outros locais. Durante esses nove dias, alunos da UFOP e convidados estiveram em Ouro Preto defendendo sua arte, em espetáculos, mostras, oficinas e exposições. A Semana de Artes é realizada por alunos da UFOP. Isso mostra como a produção dos nossos alunos vem crescendo a cada ano. Até o próximo TV UFOP! A Semana de Artes é realizada por alunos da UFOP! A Semana de Artes é realizada por alunos da UFOP! A Semana de Artes é realizada por alunos da UFOP! A Semana de Artes é realizada por alunos da UFOP!